Música Graças e paz a todos, é um privilégio estar aqui na casa do Senhor com o objetivo de trazer a mensagem da palavra dele a cada um de nós nessa noite. E para este fim eu peço para que por gentileza abram suas bíblias na primeira epístola de João, capítulo 3. Nós estamos dando uma sequência a uma série de mensagens nesta epístola e hoje é a décima primeira mensagem e vamos ler aqui o verso 11 até o verso 18 do capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versos 11 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a mensagem que ouvisteis desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Convido aos irmãos para que mais uma vez oremos ao Senhor, pedindo a Ele para que na explicação deste texto, o Espírito Santo nos convença a respeito daquilo que Ele quer nos chamar nesta noite. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos posicionamos diante do Senhor, não porque temos qualquer merecimento próprio, ou porque o Senhor considera alguma bondade em nós para nos receber. Mas é porque o Teu Filho, Jesus, intercede por nós. E é nele que nós confiamos as nossas vidas, para que o Senhor nos receba na Tua presença e fale a cada um de nós nesta noite. Sem a ação do Teu Espírito, essa palavra pode ser até lida e compreendida, mas só podemos ser convencidos a uma mudança de vida, a fim de glorificarmos o Teu nome. Se o Teu Espírito nos der iluminação, compreensão, ó Deus que excede a capacidade humana para que os nossos corações sejam transformados, os nossos valores alterados, nossas condutas alinhadas com os preceitos da Tua Palavra. Nós rogamos ao Senhor pela Tua misericórdia e pedimos a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, embora o amor seja conceituado pela cultura circular como uma atração entre duas pessoas, uma paixão passageira e até mesmo uma ansiedade, as Escrituras definem o amor a partir de um conceito de compromisso com o Senhor, com o nosso Deus e também da Sua aliança para conosco. O Decálogo Mosaico, que é um conjunto de dez leis divinas fundamentais a todos os homens, se resume em amar a Deus em primeiro lugar e derivado deste primeiro preceito, amar o próximo como a si mesmo. Quando Paulo disse que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ele afirmou que o amor aqui, ele é preceituado por uma aliança que jamais pode ser quebrada. Por isso, o amor de Deus, ele é inviolável, porque o amor, ele deriva, ele é resultado de uma aliança que Deus tem para com o Seu povo. E é nesse sentido, então, que o amor é conceituado pelas Escrituras, derivado pela lei, da lei, e é conceituado também pela aliança que Deus tem para conosco. Porque o amor, quando ignora as leis morais de Deus, produz toda forma de egoísmo, de fanatismo e também de promiscuidade. Jesus mesmo disse que devemos amar os nossos inimigos, porque o amor, ele não se baseia em sentimentos. Eu não amo apenas aqueles com quem eu tenho empatia, afeição. Eu amo e devo amar, inclusive, aqueles que me são inimigos, segundo as instruções de Jesus, e que os seus mandamentos, os mandamentos comunicados por Cristo, são o fundamento do verdadeiro amor. Ele disse em João, capítulo 4, verso 21, que aqueles que têm os seus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. Porque amor, ele é derivado de um conceito de lei, de um conceito de aliança, que exige das partes cumprimento fiel, obediência. E é nesse sentido, portanto, que Paulo, nos capítulos 5 e 6, nos ensina que se amarmos, capítulos 5 e 6 de Gálatas, que se amarmos os nossos irmãos, nós os servimos, servimos uns aos outros. Assim como se carregarmos as cargas uns dos outros, estamos cumprindo a lei de Cristo. Porque o amor, como já disse e enfatizo, ele deriva do preceito da lei e exige compromisso fiel, absoluto, em relação às leis morais do Senhor. Ao olharmos atentamente aqui para os capítulos anteriores de 1 João, capítulo 1, capítulo 2, que nós já examinamos em ocasiões anteriores, vamos perceber as direções que o falso ensino tomou na igreja para a qual João está aqui se correspondendo. No capítulo 1, vemos que os falsos ensinos, eles são capazes de desconstruir ou desorientar a nossa comunhão com Deus. Se temos um conceito equivocado a respeito de Deus, se nós não o compreendermos, não o conhecermos, a partir das Escrituras, a nossa comunhão com Ele poderá ser profundamente afetada. Como naqueles dias, muitos estavam pensando e afirmando para si mesmos que tinham comunhão com Deus, no entanto, estavam permanecendo em caminhos de pecado, adotando e persistindo em condutas pecaminosas. E João está dizendo, vocês estão enganados, não é possível se relacionar com Deus como luz e andar nas trevas, porque a comunhão com Deus exige o afastamento, o abandono de todo o comportamento característico pelo pecado. No capítulo 2, vemos uma outra direção que os falsos ensinos provocaram dentro daquela igreja. Primeiro, capítulo 1, como afetou a comunhão com Deus, e agora no capítulo 2, como afetou a comunhão com a igreja. Por isso, João enfatizou, especialmente nos versos 7 ao verso 11 do capítulo 2, o dever que temos de amar os nossos irmãos e cuidarmos deles. Não amarmos o mundo, como ele diz mais adiante, mas amarmos os nossos irmãos. Nos apegarmos a eles e zelarmos por cada um deles. É por isso que João enfatizou aqui no capítulo 3, a diferença fundamental dos filhos de Deus em relação aos filhos do diabo. Os filhos de Deus, eles praticam a justiça e, como disse o verso 10 do capítulo 3, eles amam uns aos outros, eles amam os seus irmãos. É justamente neste contexto que lemos aqui a nossa passagem, versos 11 ao verso 18, que eu estou dividindo em três partes para facilitar o nosso entendimento. Primeiramente, ele enfatiza o mandamento bíblico de amar entre os versos 11 e o verso 12. Depois, entre os versos 13 ao verso 15, ele diz que o amor e o ódio, eles são irreconciliáveis. Não é possível combinar o amor com o ódio. E nós temos que fazer a opção pelo caminho certo. E ele termina nos enfatizando que o amor, ele deve ser demonstrado. Ele não é apenas um conceito, ele não é apenas um sentimento, ele é também uma ação prática. Eu entendo o que Deus fez por mim e, porque eu entendo o que Deus fez por mim, eu demonstro isso nas minhas relações. Resumindo, o preceito do amor está contido na lei de Deus, que diz que devemos amá-lo acima de todas as coisas e acima de todas as pessoas. E por causa deste amor e influenciado por este amor de Deus para conosco, então nós amamos os nossos irmãos, assim como nós também fomos amados por ele. Vamos olhar o que diz aqui, novamente, os versos 11 ao verso 12, onde ele enfatiza para nós o mandamento de que devemos amar ao Senhor. É um mandamento. Aqui, João dá a razão àquilo que ele disse antes, de que aqueles que vivem insistindo na prática do pecado e semeando ódio nos relacionamentos, não procedem de Deus. Ele disse isso claramente no verso 10 do capítulo 3, o verso exatamente anterior a este que nós lemos. Porque os que são nascidos de Deus, assim como Cristo andou, eles andam. Ele diz isso no capítulo 2, verso 6. Aqueles que procedem de Deus, que nasceram de Deus, que tiveram sua alma regenerada, estes andam, assim como Cristo andou, guardando a sua palavra, pois entendem que o amor implica em obediência, não apenas em sentimentos. Eles escolhem amar, eles preferem amar, eles lutam contra os seus sentimentos, influenciados pelo pecado, influenciados pelo ódio, para andar em conformidade com o modelo de Jesus Cristo, que veio ao mundo como prova do amor de Deus, para ser sacrificado no lugar de pecadores. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Cristo veio ao mundo e se colocou, habitou entre nós, para aqui, no nosso meio, demonstrar como Deus nos amou ao ser levado à cruz e ali entregar o seu Espírito. Jesus amou aqueles que o odiaram. Jesus entregou a sua vida por aqueles que estavam mortos espiritualmente, aqueles que não tinham afeição, não tinham interesse, não tinham apego, não tinham qualquer tipo de compromisso para com Ele. Foi por pecadores como eu e você que Jesus veio e morreu. E Jesus, portanto, é o parâmetro que nós temos nas Escrituras de como nós devemos amar os nossos irmãos. Então, aqueles que nascem de Deus, aqueles que foram convertidos por Deus e alcançados por sua graça salvadora, são agora chamados à obediência de amar uns aos outros, mesmo quando os nossos sentimentos não são favoráveis a esta conduta. João relembra aqui a mensagem de Cristo que lhes comunicou quando foram evangelizados. Por isso ele diz o início, porque a mensagem que ouvisteis, que mensagem é esta que João está aqui fazendo referência? A mesma que eles receberam quando primeiramente foram evangelizados. E qual a mensagem que João comunicou? A mensagem de Jesus, conforme lemos no capítulo 13 do Evangelho de João, verso 34. Jesus disse, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus é um modelo deste padrão de conduta moral em face dos preceitos do Senhor, que nós devemos amar os nossos outros. João diz, também no seu Evangelho, no capítulo 15, verso 12, sobre uma mensagem que Jesus comunicou. E essa foi exatamente a mensagem que ele comunicou quando evangelizou os seus destinatários. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. Ele insistiu aqui neste assunto, como eu disse, no capítulo 2, verso 7 até o verso 10. João novamente está dizendo, Amados, não vos escrevo o mandamento novo, senão o mandamento antigo, se referindo àquele mandamento que Jesus havia comunicado, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvisteis. Que palavra esta? Todavia vos escrevo o novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Porque a desobediência ao mandamento de amar é uma evidência daqueles que ainda permanecem nas trevas. Contudo, aqueles que obedecem a palavra de Deus nesta direção de amar os seus irmãos, eles experimentam da luz e eles são, portanto, aqueles que procedem de Deus, porque Deus, Ele é essencialmente amor. Amor. João está aqui, insistindo com este assunto, porque este certamente era um compromisso que aqueles crentes, por causa dos falsos ensinos, já estavam abandonando, ou quem sabe até mesmo se opondo a Ele. Então, João está enfatizando a esses irmãos o dever de amar uns aos outros, pois este era o mandamento divino, este era a vontade de Deus revelada em Cristo Jesus. E, na sequência, no verso 12, o que nós temos aqui é um exemplo negativo. O primeiro exemplo positivo está no verso 11, que aquele que recebe a palavra e obedece a palavra, este que procede de Deus, ele ama a seu irmão. Agora, no verso 12, João aqui destaca para nós um exemplo negativo de alguém que não andou segundo este preceito e que não observou a vontade do Senhor. O verso 12 diz, não segundo Caim, devemos amar uns aos outros, não segundo Caim, não de acordo com este modelo, pois Caim era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas e as do seu irmão justas. Caim e Abel, segundo o texto que nós lemos em Gênesis capítulo 4, do verso 1 até o verso 16, Caim e Abel ofereceram a Deus ofertas. Caim ofereceu do fruto da terra enquanto Abel ofereceu das primícias do seu rebanho. Então, Deus se agradou de Abel e da sua oferta ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Então, Caim se irou contra o seu irmão. Ele foi tomado por uma inveja, por um ciúme contra o seu irmão. Seu coração se encheu de ódio. O próprio Deus diz para Caim que ele estava cheio de ódio, de ira no seu coração. Ele se irou contra o seu irmão e acabou atendendo esse sentimento, o matando, tirando a sua vida. O autor de Hebreus diz que Abel exercitou a fé. Ele exercitou a fé na sua oferta, obtendo o testemunho de ser justo. Ao contrário de Caim, cuja conduta radical de tirar a vida do seu próprio irmão começou com uma confusão e uma distorção interna quanto ao seu relacionamento com Deus, resultando em ódio aí no aspecto de sentimento e também de assassinato. Atendendo esse sentimento, ele agiu, ele realizou um ato contra o seu próprio irmão. Ele teve um entendimento equivocado a respeito de Deus e esse entendimento equivocado de Deus fez com que ele se apresentasse diante do Senhor de uma maneira inadequada e quando ele viu o seu irmão se apresentando de uma forma adequada diante do Senhor, o que ele fez? O seu coração se encheu de ira e mesmo sendo advertido por Deus, ele tirou a vida do seu irmão. É evidente que falsos conceitos sobre Deus enfraquece a comunhão com ele e por isso compromete também a nossa comunhão uns com os outros. É inevitável o entendimento de que os problemas de relacionamento que nós temos eles são amparados pelo pecado, pelo nosso estado pecaminoso diante do Senhor. Quando a nossa comunhão com Deus não está bem, nós comunicamos esta ausência e este enfraquecimento da comunhão com o Senhor nas nossas relações interpessoais. E mesmo quando estamos em comunhão com o Senhor, mesmo quando estamos andando nos seus caminhos em integridade, nós cometemos pecados, mas pelo fato de estarmos em comunhão com o Senhor, nós rapidamente nos arrependemos desses pecados, buscamos a reconciliação e reparamos tudo o que é possível reparar por causa do nosso erro. Mas aqueles que estão afastados da comunhão com o Senhor, eles não medem a gravidade dos seus pecados e não sentem qualquer sentimento de vergonha e de cobrança na sua própria consciência para reparar o seu erro porque estão afastados da comunhão com o Senhor. João diz no capítulo 1 verso 7 que se porém andarmos na luz como ele está na luz, se referindo aqui ao Pai, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque a nossa comunhão com Deus afeta imediatamente a nossa relação uns com os outros. O ponto de João é que se termos comunhão com Deus, então cultivaremos a comunhão com os nossos irmãos provando a coerência desta comunhão na vida cristã autêntica. Ele diz mais no capítulo 4 verso 20 ao verso 21 o seguinte, se alguém disser amo a Deus e odeio ou e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê, ora, temos da parte dele este mandamento que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão, então o nosso amor por Deus ele nos conduz, ele nos orienta e ele regula as nossas relações pessoais, é nesse sentido que por amor a Deus devemos amar também a todos os nossos irmãos nos versos 13 até o verso 15 nós temos aqui agora uma nova ênfase que João dá a esta passagem de que o amor e o ódio são irreconciliáveis por isso que ou nós andamos em comunhão com Deus e assim amamos os nossos irmãos ou permanecemos nas trevas não existe neutralidade entre o aspecto e o outro aqui nós vemos no verso 13 irmãos como a comunhão com Deus se opõe a qualquer compromisso com o pecado o ódio se opõe a qualquer relacionamento com Deus que o confronta como amor e ódio são opostos não podem ser combinados não podem ser misturados não podem ser confundidos João conclui aqui expandindo a atitude de Caim que é proeminente no mundo prevenindo os cristãos a não se surpreenderem quando um pecador for transformado em um cidadão altamente comprometido com Deus e passar a sofrer com difamação com discriminação e até mesmo por perseguição por quê porque como João diz no capítulo 5 verso 19 desta epístola o mundo inteiro jaz no maligno e ele odeia aqueles que o deixam por amor a Deus você deixa o mundo o mundo o mundo passa a te odiar por isso João está dizendo não fiquem surpreendidos se vocês por amor a Deus andarem em conformidade com seus preceitos passarem a ser caluniados difamados e até mesmo perseguidos e aqui nós temos uma confiança no verso 14 eu quero destacar no verso 14 duas questões mais uma vez lendo diz nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos aquele que não ama permanece na morte João comunica aqui uma confiança que aqueles crentes precisavam ter e que eu e você também precisamos ter na presença de Deus esta é a confiança quero destacar duas coisas aqui primeiro é que a morte que João se refere aqui é a morte espiritual a qual permite que uma pessoa viva fisicamente e ao mesmo tempo espiritualmente esteja como que morta para Deus em segundo lugar o amor aqui claramente é uma prova de que passamos da morte para a vida nós amamos como Deus em Cristo Jesus nos orienta e nos ensina porque de fato passamos da morte para a vida ele não é a causa da nossa salvação o amor ele não é a causa ele não é a razão o amor não é o fator primordial que justifica a nossa salvação mas é uma das suas evidências eu amo como Cristo amou como Deus amou em Cristo porque eu fui salvo e quando salvos nos enchemos do amor de Deus por nossos irmãos os nossos irmãos da fé mantendo e protegendo a comunhão com eles como uma família saudável como um cristão genuíno o meu anseio e o meu prazer é de estar na casa do Senhor é de estar com os meus irmãos e desfrutar da comunhão com cada um deles proferindo a mesma fé em Jesus Cristo eu tenho interesse de estar com o povo de Deus mas quando eu estou afastado da comunhão com o Senhor ou quando até mesmo estou longe do Senhor porque ainda não fui regenerado eu não tenho interesse pela igreja eu não tenho interesse pelos meus irmãos eu não estou nem um pouco preocupado com o que se diz e o que une o povo de Deus em torno do testemunho das escrituras e isto é evidente nas escrituras mas quando regenerado quando convertido quando somos alcançados pela graça de Deus o amor de Deus enche os nossos corações e então passamos a amar os nossos irmãos inclusive aqueles que nos ofendem nós amamos porque somos a família de Deus somos o povo do céu somos uma só geração eleita somos o povo de propriedade exclusiva de Deus nós somos uma unidade e nós passamos a amar os nossos irmãos os suportando como diz o apóstolo Paulo em amor e este é o dever daqueles que foram sim salvos regenerados do estado de morte para o estado de vida notemos o que ele diz aqui no final do verso 14 aquele que não ama permanece ele permanece na morte porque ainda está vivendo numa condição espiritual de morte quando este não ama aqueles a quem Deus salvou logo na sequência no verso 15 neste momento em que João está mostrando que amor e ódio são irreconciliáveis primeiramente ele faz aqui uma defesa da confiança que os crentes devem ter na presença de Deus porque uma vez salvos eles são cheios do amor para com este amor amar os seus irmãos e agora no verso 15 nós encontramos aqui uma advertência essa advertência ela está nos seguintes termos todo aquele que odeia a seu irmão é assassino ora vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si a mensagem deste verso consiste em uma advertência e a uma denúncia enfática primeiro ele diz todo aquele que odeia o seu irmão João ainda está refletindo sobre o motivo que levou Caim a assassinar o seu próprio irmão foi a ira foi o ódio foi o desejo de vingança Paulo disse irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a sua ira ele diz isso em Efésios capítulo 4 verso 26 deixando bastante claro para todos nós que a ira em si ela não é pecado a ira em si ela não é pecado mas ela carrega um potencial para manifestá-lo então a advertência de João deve ser compreendida assim quando surgir a ira contra o nosso irmão cabe-nos dominá-la e não nos permitir ser dominados por ela como Deus advertiu Caim em Gênesis 4 verso 7 Deus disse o mal está a sua porta e cabe a ti dominá-lo porque Caim já estava cheio de ódio pelo seu irmão e Deus o advertiu e ele teve a chance ele teve a oportunidade para controlar aquele sentimento e não permitir que ele o dominasse por não ter atendido a advertência de Deus Caim agrediu a seu irmão interrompendo a sua vida movido pelo ódio que não dominou Jesus fez a mesma advertência no capítulo 5 de Mateus versos 21 ao verso 22 dizendo o seguinte ouviste que foi dito aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento Jesus está qualificando o assassinato a partir de um ódio de uma ira assim como aconteceu com Caim porque o assassinato primeiramente ocorre no coração é aqui no nosso coração mas ainda temos a chance de corrigir ainda temos a chance de dominar esse sentimento e aqui na sequência João faz com base nisto uma denúncia ora vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si ele está considerando aquele que sendo advertido sobre a natureza do ódio insiste mantê-lo no coração e também nas relações tal pessoa não tem perspectivas de viver com Deus eternamente porque se tivesse estaria entraria em acordo sem demora com aqueles com quem possui inimizade ele tem problemas com seu irmão mas ele rapidamente entra em acordo com ele antes de chegar no tribunal disse Jesus porque ele entende muito bem o amor de Deus e a responsabilidade que ele tem diante da lei do Senhor mas aquele que não ama este não tem a vida eterna permanente em si ou seja aquilo que João disse aqui no verso anterior que este permanece na morte ele permanece na morte muito bem João termina explicando para nós entre os versos 16 ao verso 18 que o amor ele deve ser demonstrado ele não deve ser apenas um preceito intelectual ele deve ser uma ação um comprometimento relacional e é nesse sentido que inicialmente no verso 16 ele define o amor para nós o amor como eu já disse não é este amor que nós conhecemos no mundo definido pela cultura secular o verdadeiro amor é definido aqui nas palavras de João quando ele diz nisto conhecemos o amor nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós esta é a definição máxima do amor o filho de Deus a segunda pessoa da trindade ele veio ao mundo deixando toda sua glória ele veio ao mundo como homem como servo nascido de uma virgem andou entre nós padeceu entre nós os sofrimentos comuns de um homem com cansaço com sede com fome com lágrimas com insultos dos pecadores ele foi levado até a cruz por seus algozes e ali ele foi aviltado ele foi humilhado ali ele foi exposto como vexame diante de todo o mundo Jesus foi a maior prova do amor de Deus por cada um de nós ele estava na cruz o Criador o Deus encarnado estava na cruz sofrendo na mão de pecadores por amor de mim e por amor de você nisto consiste o amor fato de Cristo ter dado a sua vida por nós ele se entregou por nós ele foi capaz de morrer por criminosos ele foi capaz de ser trocado por um criminoso ele aceitou essa missão porque Deus nele estava provando ao mundo o seu amor o amor de Deus é puro o amor de Deus envolve doação não foi a toa que João disse no capítulo 3 verso 16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho e aqui está a maior prova do amor esta é a definição máxima do amor e esta é a definição que deve controlar os nossos valores que deve reger os nossos comportamentos e as nossas condutas nos nossos relacionamentos e diante desta definição máxima João continua agora exigindo o mínimo de cada um de nós porque nós não poderíamos morrer para que pela nossa morte fôssemos justificados no entanto Deus enviou o seu filho para que ele morresse no nosso lugar e ele morreu em nosso lugar como prova do amor de Deus por nós e a eficácia desta morte expiatória de Jesus Cristo transforma o nosso viver transforma o nosso coração tira remove da nossa alma todo ódio todo rancor toda amargura e nos dá uma nova disposição espiritual nos dá uma nova disposição moral e é por isso que agora João está aqui exigindo observando a definição máxima do amor pelo fato de Cristo ter dado a sua vida por nós ao dizer que devemos dar a nossa vida pelos irmãos nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos é um dever não é um sentimento nós não precisamos esperar ter um sentimento e nós não precisamos esperar que alguém faça algo que agrade o nosso coração e mereça o nosso amor não é um dever com base no testemunho de Cristo ter dado a sua vida por nós Paulo disse aos efésios e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós ele diz isso em efésios capítulo 5 verso 2 porque a morte de Jesus não é apenas fonte do perdão dos nossos pecados mas também parâmetro pelo qual avaliamos o nosso amor pelos nossos irmãos eu avalio como eu amo os meus irmãos observando como Cristo me amou morrendo na cruz por mim se a expressão suprema de ódio é tirar a vida a expressão suprema do amor é dar a vida é dar a vida eu me sacrificando pelos meus irmãos eu me sacrificando pela minha esposa eu me sacrificando pelos meus filhos eu me sacrificando por aquele que é fraco manco por aquele que está passando por necessidades eu me doando eu me se sacrificando eu me entregando eu abnegando muitos dos meus direitos em favor do bem em favor do interesse em favor da necessidade do meu irmão é assim que nós aprendemos a amar olhando para o modo como Cristo nos amou e como aqui então nós devemos amar é a pergunta que nós podemos fazer e a resposta está no verso 17 uma das definições clássicas de como nós devemos amar a nossos irmãos se encontra no verso 17 quando João diz ora aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração como pode permanecer nele o amor de Deus como alguém cheio do amor de Deus em comunhão com Deus é capaz de fechar os seus olhos para a necessidade do próximo eu já disse isso aqui uma vez e repito uma experiência ao mesmo tempo negativa também muito positiva que eu tive há alguns anos atrás eu entrei dentro do ônibus o ônibus estava lotado e fui para trás do do motorista isso há alguns anos atrás há poucos anos atrás eu era bem pequeno eu entrei dentro do ônibus e fui para trás do motorista atrás da cadeira do motorista antigamente os ônibus tinham um espaço ali e eu encontrei aquele espaço para ficar ali porque o ônibus estava realmente muito lotado e eu não estava entendendo porque o motorista ainda estava parando o ônibus nos pontos seguintes com o ônibus tão cheio de gente a porta mal fechava então questionei na altivez do meu coração questionei o motorista porque você está parando se o ônibus está tão cheio você não está percebendo que o ônibus não cabe mais ninguém dentro do ônibus e ele me deu uma resposta que nunca me esqueci quando ele disse o seguinte olha você está dizendo isso porque você está dentro do ônibus se você estivesse do lado de fora você estaria ansioso para entrar no ônibus e chegar no seu destino aquilo marcou profundamente a minha vida e eu nunca me esqueci que muitas vezes uma vez que atendemos o nosso interesse nós nos esquecemos do interesse daqueles que estão próximos de nós e o amor de Deus enche o nosso coração a ponto a ponto de nós percebermos as necessidades dos nossos irmãos e nos importarmos com eles mesmo quando nós no conforto pessoal já temos as nossas necessidades supridas como pode fechar o nosso coração para aqueles que estão próximos a nós precisando da nossa ajuda e nós não somos capazes de nos mover em direção de acudir os nossos irmãos e atendê-los como uma atitude como esta pode demonstrar o amor de Deus em nós João está dizendo vocês não estão com o amor de Deus nos seus corações porque se vocês tivessem vocês não resistiriam o interesse de acudir o necessitado uma das maneiras pelas quais deixamos de exercitar o amor é se vermos o nosso irmão passando por uma necessidade material tendo condições para supri-lo nos negarmos João deixa claro que tal atitude não evidencia o amor de Deus e se trata da quebra da lei se trata da quebra da lei e ele está dizendo isso aqui no verso 17 com base em Deuteronômio capítulo 15 verso 7 que já dizia o seguinte quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades na tua terra que o Senhor teu Deus te dá não endurecerás o coração nem fecharás as mãos a teu irmão pobre assim dizia a lei assim dizia a lei e quando Jesus está dizendo que ao atender a necessidade do nosso irmão nós estamos cumprindo a lei ora se nós quebramos a lei não está em nós o amor de Deus como motivo porque o amor de Deus ele nos impulsiona a vivermos uma vida de obediência a sua palavra porque o amor como já disse é definido muito mais do que um sentimento por este coração corrompido pelo pecado ele é racional e nos conduz a uma vida de comprometimento com Deus acima de todas as coisas e por causa desse comprometimento nós somos habilitados a amar o nosso irmão como convém em provérbios capítulo 3 verso 27 solomão disse a seus filhos não te furtes a fazer o bem a quem de direito estando na tua mão o poder de fazê-lo no verso 18 último verso aqui do nosso texto temos uma conclusão exortativa de João ao dizer o seguinte filhinhos não amemos de palavra nem de língua mas de fato e de verdade o amor verdadeiro não se limita a simplesmente desejar o bem aos nossos irmãos porque não é apenas sentimento mas sobretudo o compromisso de atender a necessidade do outro mesmo quando isso exige de nós sacrifício o amor não é apenas benevolência mas também beneficência o amor não é apenas benevolência mas também beneficência o amor exige pela sua natureza prática comprometimento e eu quero concluir essa mensagem trazendo a todos nós algumas considerações importantes que devem baseadas aqui na palavra de Deus devem regular o nosso comportamento e a nossa conduta uns para com os outros não me refiro apenas ao âmbito da igreja daqueles que creem em Cristo Jesus mas também ao âmbito das nossas casas das nossas famílias este mundo não conhece a Deus meus irmãos este mundo não conhece a Deus por isso ensina um conceito de amor a parte do seu conceito bíblico o conceito bíblico que o mundo tem é um conceito completamente adverso contrário àquele que nós encontramos nas escrituras antes de entregar os dez mandamentos a Moisés Deus se apresentou afirmando as seguintes palavras eu sou o Senhor teu Deus que te girei da terra do Egito da casa da servidão êxodo capítulo 20 verso 1 porque saber quem é Deus é o princípio da obediência nós não obedeceremos a Deus se nós não o conhecermos pois se o conhecermos corretamente se soubermos se sabemos exatamente quem Deus é então nós teremos a disposição para obedecê-lo porque o princípio da obediência é amar a Deus acima de todas as coisas e pessoas se não amarmos a Deus obedecendo a sua palavra assim como Jesus ensinou não seremos capazes de entender e praticar o verdadeiro amor em nossos relacionamentos pessoais só seremos capazes de amar os nossos irmãos se antes aprendemos a amar a Deus é por isso que o amor segundo os padrões deste mundo é puro egoísmo puro egoísmo é por amor a si próprios que muitos tem supervalorizado a busca pelo dinheiro a ponto de abandonarem suas famílias é por isso é por amor a si próprios que em busca de uma ascensão profissional de um crescimento profissional estão negligenciando as suas relações mais importantes é por causa de um suposto amor definido por este mundo que muitos estão requerendo o divórcio quando o interesse pessoal não é atendido ou quando perde o afeto emocional por compreenderem que o sentimento é maior do que o compromisso como diz o apóstolo Paulo homens e mulheres mudam o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário a natureza homens com homens mulheres com mulheres se inflamando com toda promiscuidade e sensualidade e a defesa de tais condutas é sempre a mesma nós agimos por amor o amor é a bandeira para justificar todo tipo de conduta que o próprio Deus recusa que o próprio Deus reprova na sua palavra é por amor a determinadas religiões que crentes em outras religiões são perseguidos e perseguidos até a morte em vários países do mundo este mundo define o amor como uma liberdade pessoal para fazer falar e decidir a favor de qualquer experiência que lhe dá satisfação independente do que pensa o Senhor independente do que está escrito na sua palavra como igreja nós temos a oportunidade de proclamarmos o amor segundo os padrões da palavra de Deus este amor que é demonstrado no testemunho que a escritura dá a respeito de Jesus Cristo a igreja é o âmbito onde o amor verdadeiro deve ser pregado e exercitado a fim de que todos os que creem em Cristo amem a Deus conforme ensinado pelas escrituras conhecendo e obedecendo os seus ensinos nós temos que nos apegar a palavra de Deus temos que conhecer as escrituras nos alimentar das escrituras a fim de conhecermos a Deus e os seus conselhos para cada um de nós então seremos capaz de buscarmos perdão daqueles que foram ofendidos por nós e exercitarmos misericórdia por aqueles que nos ofenderam a tratarmos uns aos outros com ternura com paciência e com humildade vigiando o que falamos e como tratamos a honra uns dos outros também nos importando e cuidando uns dos outros para que não falte apoio aos fracos na fé aos que cometem pecados e se arrependem ou passam por necessidades materiais e tudo isso considerando a maior prova de amor de Deus por nós através de Jesus Cristo Ele deu a sua vida por nós no Calvário e nele pela graça recebemos o dom da vida eterna é em Cristo Jesus morto naquela cruz que nós somos orientados que somos guiados e temos como referência o modo como devemos amar a nossos irmãos ainda que não sendo pendurados em um madeiro como Cristo foi mas observando a definição máxima deste amor até que ponto por amor Jesus foi capaz de ir então não tem nenhum esforço grande demais para mim e para você para amarmos os nossos irmãos observando o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou ao entregar a sua vida por cada um de nós você que está me ouvindo creia nesta palavra creia que Deus muito te amou através do seu filho é através dele que a nossa natureza que o nosso coração que a nossa vida é completamente transformada e quando transformados por essa graça salvívica essa graça salvadora nós então somos habilitados pelo Espírito Santo a exercitarmos a cumprirmos este mandamento do amor amar os nossos irmãos amar os nossos cônjuges amar a nossa igreja não difamar a nossa igreja mas nos apegar a ela e amar os nossos irmãos o amor é definido pelo modo como Cristo andou entre nós e é nele portanto que encontramos a satisfação de sermos amados e o dever de amarmos uns aos outros vamos orar amados amados Legenda Adriana Zanotto